E a cobrança do Pumita Rodrigues jogou pra dentro da área, a chance do Vasco! GOOOOOOOL do Vasco! Sai o primeiro gol no Maracanã! Na marca dos 10 minutos do primeiro tempo! A emoção do PEC, Gabriel PEC! Olha o Vitor Pereira sem entender nada! O PEC pega livre, bate cabeça, zaga do Mengão! Encheu o pé na saída do Moreno Santos! Gabriel PEC foi pra marcar, tá no placar! Vascão 1, Flamengo 0! Vale a pena ver de novo o que ele fez, você vê outra vez! Bate cabeça!